É preciso acreditar pra ver e não ver pra acreditar. Eu acho que aquele que empreende faz isso de verdade. Porque aquela pessoa que tem um objetivo, ela tem uma ideia, e quando ninguém acredita, ela acredita. E ela empurra. Aí algumas pessoas olham e falam assim, acho que essa ideia pode ter sucesso. E elas trabalham nessa ideia. E aí mais pessoas acreditam, e mais pessoas acreditam, e a ideia vai crescendo, vai crescendo, até que ela vira um fato, até que ela vira uma realidade, e até que ela transforma o mundo. Acho que quem empreende faz isso. Acho que o que me inspira é saber que... Eu também estou em aprendizado constante. Eu também não sou uma obra pronta, que pode melhorar todo dia.